O amor da minha vida Quando tem que ser Nada nesse mundo pode me impedir Quando o jogo pra mim Deu o mote certo pra me enverteçar Onde a cena pra passar Tudo pra você vai proibir E nunca vai devolver Quando eu te beijei perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te beijei perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar O amor da minha vida estava ali Com uma babada estranha E a minha parte abstrava Aqui faz o tempo Punto favor Não tenho que ser Nada desse mundo pode me impedir Oدw civil vai liberar Quando o jogo pra mim Deu um bote certo pra me enverteçar Onde a cena pra passar Tudo pra você vai perder E nunca vai devolver Quando eu te vejo e peguei o chão E a minha pele ensinou E a minha parte durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Quando eu te vejo e peguei o chão E a minha parte durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Não consigo acreditar E o cara mais solteiro tá pensando em se casar E o cara mais solteiro tá pensando em se casar